Música Não pensei, senhores, que é brincadeira, é bom doce-pia, pegar na chaleira, até pelo clério, chegou a fusão. Não pensei, senhores, que é brincadeira, é bom doce-pia, pegar na chaleira, é bom doce-pia. Não pensei, senhores, que é brincadeira, é bom doce-pia, pegar na chaleira, é bom doce-pia. Não pensei, senhores, que é brincadeira, é bom doce-pia, pegar na chaleira, é bom doce-pia. Não pensei, senhores, que é brincadeira, é bom doce-pia, é bom doce-pia, é bom doce-pia. Não pensei, senhores, que é brincadeira, é bom doce-pia, é bom doce-pia. Não pensei, senhores, que é brincadeira, é bom doce-pia. Não pensei, senhores, que é brincadeira, é bom doce-pia. Pega, todo mundo pega! 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 Pega, todo mundo pega!